Salve acelerados, bem-vindo a mais um episódio do Volta Ideal. Esse é um quadro que eu mostro para você, os carros e as pistas, todo aquele contexto de como tem que ser a volta perfeitinha, bem guiada para você aprender. E hoje eu estou aqui para te mostrar três carros que eu já guiei bastante. E o primeiro, a Mercedes AMG GTR, um carrão. Mostra aí. Esse carrão que eu vou guiar agora aqui no novíssimo Gran Turismo 7. Um jogo que eu adoro para Playstation 5, PS4. Eu adoro porque aqui você consegue muito bem aquela coisa da vida real. Para quem guiou o carro na vida real, ele é muito parecido na vida virtual. Então, bora lá. Gran Turismo é uma das franquias de corrida mais icônicas do mundo, com 25 anos de tradição. O novo Gran Turismo 7 chega cheio de tecnologia, se aproveitando da força do PS5 com imagens incríveis em 4K e áudio 3D. Você ainda vai poder escolher entre 420 carros, incluindo clássicos e lançamentos, para acelerar mais de 90 pistas com condições climáticas dinâmicas. E o mais legal é que o GT7 é pensado tanto para quem tem um simulador mais parrudo, como o Rubito, como para jogar no controle do PS4 ou do PS5. E o novo GT7 já está disponível para PS4 e PS5 nas principais lojas do mercado e também na Playstation Store. Acelera daí, Rubito! Estou aqui, no Mercedão, em Interlagos. Dá uma... assim, se liga no... Ah, tem que mudar a marcha, ele não quer ir automático. Se liga na perfeição do gráfico. Porra, ele deu uma traseirada assim mesmo, na vida real. Cuidado, porque ele tem muita potência. Eu estou aqui nesse... no Logitech, que é o que a gente consegue mais chegar perto da realidade, é com esse 923 aqui. Interlagos, você já sabe, né? É uma pista que é muito fluida, tem que... não pode buscar as freadas muito para dentro para você chegar no traçado ideal. E aí vai tentando cortar caminho. Aí estamos aqui na parte mais divertida da pista, que é o Laranjinha. Bom, você sabe que ir para o Gran Turismo, você que ainda não curte o volante, você consegue jogar com... Eu aconselho jogar com os Logitechs aqui, porque ele te dá uma reação melhor, mas você consegue jogar ele com os comandos novos que foram lançados, então... Eu estou que nem a Volta Rápida de verdade aqui, eu não consigo falar muito, porque eu fico... É muito... O Rúbito é muito perfeccionista aqui no negócio de... Quando eu erro uma curvinha, tem que acertar. Ele é muito fácil de... A leitura... E assim, está muito bonito de ver a... A pista toda, está... Está realmente muito parecido. Esse carro... Para quem viu o Volta Rápida, viu que... Ele acelera uma barbaridade. E aí, do céu! Você está de brincadeira? Que foi esses três segundos mais rápidos que eu já vi na face da Terra, irmão! Que isso! Que soco! Acho que foi mais rápido que o Fórmula 1! Jesus, amado! Olha a aceleração desse carro! O mais legal de tudo é... É essa coisa da gente... A gente fala... Ah, tá bom! Esse carro é um carro muito caro na rua, não dá para ter... Aqui, você consegue ter... Exatamente... Do que é o carro! Porque ele tem... As reações são... São idênticas, são... Muito parecidas! Olha, olha a aceleração desse carro! Nossa! Quando você vê o numerozinho passando que você não consegue acompanhar... Ele é... Pessoal, a gente está aqui em Número e na pista de Fórmula 1! Porque... Também, se eu ficasse na pista de oito... Oito minutos, vocês não iriam aguentar, não! Você sabe que eu fico... Assim, em média... Umas 14 horas no simulador, então vocês estavam fritos! Mas, essa é a pista de Nürburgring... É... Um traçado de Fórmula 1! Já faz tempo que não tem... Corrida lá... Nessa pista... Mas, aqui foi... Foi onde eu consegui um... Um podiozinho de Stuart... Adoro essa pista! Bom, ele está travando um pouco de roda dianteira, mas... Agora, não vem o caso, mas se você... Você vai nos settings aqui... Nos ajustes... Você consegue passar um pouco de freio para trás... É que no volante aqui, eu não... Não coloquei nada! Olha lá! Cá estamos em Spa-Francorchamps... 458 Itália... Se eu não me engano... Esse é o carro do meu irmão... Caio Castro, hein? E olha o que acelera! Olha o barulhinho dela! A volta perfeita! A volta ideal aqui... Em... Olha! Sete marchas! Jesus! E o que freia bem? Em Spa... Spa é uma pista de muita coragem... Assim... Você precisa ter um balanço bom de carro... Mas precisa ter... Você... A volta aqui não tem jeito! Você acaba ela... Sabe quando você... Sai para dar uma corridinha a pé... Que você está meio estressado... Que você precisa botar para fora... E você volta bufando... Você acelerou tudo o que você podia... Essa é a volta de Spa! Você acaba essa volta... Assim... Sempre sem fôlego... Porque... É assim... Do jeito que você está vendo... Ela é... Ela é estreita... É uma pista bem estreitinha... Que você tem que... Ficar sempre ligado... Mas são curvas que... Elas precisam fluir... Então você não tem... Não tem como respirar muito tempo não! E não esqueça que... Você tem o modo online... Então... Você não só pode me encontrar lá... Como encontrar... Com os seus amigos... E ter competição com os carros... E isso... Isso é o... A coisa mais legal dos jogos... Né? É isso! Cada volta melhor! Bom... Eu espero que você tenha curtido... Mais um Volta Ideal... Os três carros são formidáveis... E... A ideia foi muito legal... Porque foram os três carros... Que eu já testei... No Velocità... No Volta Rápida... Então... Hoje... Foi mais um dia especial... Para você que viu... Um pouquinho da pilotagem... Em três circuitos maravilhosos... Nürburgen Spa... E... O nosso... Interlagos... Está tão perfeito... Que dá até para ver... A casa da vovó! Um abração!